Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. O entendimento da justiça é que o bandido, ele é muito superior ao cidadão. Sim, ele nasce sabendo usar uma arma. É impressionante. Não, ele entra na casa com um time tático, apoio. Sim, sim, só ele é bom, entendeu? Ele aparece no meio da sala, né? Uft, aparece. Poderes mágicos. É, poderes mágicos, ele aparece no quarto, vai ser sempre surpreendido. Essa maluquice toda, que aliás é uma coisa que eu trato bastante no meu curso de defesa residencial. Depois que eu tive no podcast, lá no Flow em Curitiba, eu criei um curso só para isso. Porque assim, eu via, isso é uma coisa muito alarmante. Se você fizer uma pesquisa e perguntar para as pessoas assim, pô, você se sente seguro dentro da sua casa? 90% vai dizer que não. Cara, isso é muito assustador. Você viver num país onde, porra, 90% das pessoas não se sente segura dentro da própria casa. Cara, isso não pode acontecer. Isso não poderia acontecer, é terrível. É, o que a gente pode fazer hoje em dia é encher de câmera. Mas isso encher de câmera, tu vai ver que o cara te roubou. Isso, isso, exatamente. Você vai mandar para os amigos depois no WhatsApp, falar, olha o cara entrando na minha casa, olha ele dando na minha cara, olha ele fazendo xixi no tapete. É isso, cara, infelizmente é isso. Isso é uma coisa interessante, porque assim, eu lembro assim, eu nasci em 1970, estou com 50 anos, e até 2003 era muito fácil você comprar uma arma no Brasil. Em 1991, quando eu fiz 21 anos, eu comprei minha primeira arma. Eu apresentei três documentos. Eu apresentei um atestado de antecedente emitido pela Polícia Civil aqui de São Paulo, um olerite, comprovante de renda lícita. Lá no Rio a gente chama de contra-cheque. Contra-cheque, exatamente, o contra-cheque. E um comprovante de residência, mais nada. Com esses três documentos, 15 dias depois, com 21 anos, eu estava com o meu revólver em casa. E aí sim, e o que a gente imaginava? Pô, comprei um revólver, legal, estou protegido. Só que isso não basta. Aí chega 2003, fica muito difícil você comprar uma arma, ficar burocrático, ficar politicamente incorreto. Aquela demonização, porque porra, até, imagina, década de 70, década de 80, década de 90, quase todo mundo que eu conheço tinha arma em casa. Todo tio tinha uma arma, todo vô tinha uma arma no sítio. Ninguém se espantava, ninguém ficava com medinho. Ai, uma arma. Mas isso não acontecia. Mas, rapidão, em 2003, quando alterou, eles brigaram com quem já tinha arma também, ou os caras que já tinham arma? Não, então, aí eles lançaram um negócio que era o recadastramento. Então, você tinha uma arma, você comprou legalmente, certinho. Aí você tinha que fazer o recadastramento dessa arma, passar por todo esse trâmite burocrático a cada três anos. Eita. E aí, o que aconteceu? Sete milhões de pessoas de armas foram jogadas na ilegalidade. Porque ninguém fez, cara. Ninguém fez, era caro, era burocrático. E a gente sabe que boa parcela dessas pessoas não fizeram por desconfiança do governo. O brasileiro, via de regra, ele não confia no governo. E ninguém tem que confiar mesmo. Isso é uma regra que eu levo para a vida. Se é governo, não é confiável. Porque é governo. Sim, não importa quem seja. Não importa quem seja. Ele vai estar preocupado é com o governo. Ele não está preocupado com você. A verdade é essa. Não importa quem seja. Mais uma vez frisando. E aí, em 2003, vira tudo isso, essa dificuldade, não sei o que, papapá. E as pessoas começam a apelar para quê? Câmera, alarme, cerca elétrica, cachorro. Achando que também estavam se protegendo. E que também não é verdade. Por quê? Imagina, basta ver a explosão que a gente teve de invasões de residência, e roubos, etc. Lá em Curitiba, lá no bairro que eu morava, em Santa Felicidade, que é o bairro onde tem o velho Mada Lourdes, lá era um medo comum, lá o lance de assalto à casa mesmo. Na rua que eu morei lá, na primeira casa que eu morei, lá em Curitiba, no final da rua tinha uma casa bonitona assim, e certo dia eu estava saindo e tinha sido roubada a casa da mulher. Depois, assim, eu fiquei sabendo de três, pelo menos três, que aconteceram ali perto de mim. Mas toda hora eu escutava umas histórias assim. Sim, sim. Porque Santa Felicidade é perto da BR, é mais fácil de fugir. Isso, exatamente. O cara invade, faz e vai embora. E assim, o roubo em residência é aterrorizante, né? Porque você imaginar... Porque assim, uma coisa é o cara te roubar na rua. Na rua, primeiro, o cara vai querer chegar, roubar e sair o mais rápido possível. No máximo, se tudo der errado, você toma um tiro. Vamos pensar isso. Se tudo der errado, você toma um tiro. E dentro da sua casa? Cara, depois que o cara entrou, ele faz o que ele quiser. Durante quanto tempo ele quiser. E não vai aparecer ninguém do chão pra te ajudar. Esse é o problema. É você, tua família, teus filhos. Cara, isso é o terrível do roubo em residência. E aí, exatamente por isso que eu criei esse curso, né? Porque assim, o correto é você integrar isso. É a defesa passiva, pra não ser surpreendido. Pra não ser pego de surpresa. E a defesa ativa. Porque se acontecer, você tem um instrumento, que é a arma de fogo, pra se defender. E a gente faz esse curso todo. E uma faca? Uma faca dentro de casa não ajuda? Porque é perto, né? Em casa é normalmente um espaço fechado. Cara, pra você utilizar uma faca em legítima defesa, você precisa de muito, mas muito mais treinamento do que uma arma de fogo. Muito. É um objeto muito mais difícil. Primeiro, ela exige força física. Qualquer coisa que exige força física já é ruim. Destreza também. Manual. E destreza. E destreza só consegue com muito treino. Pode crer. É igual o curso de defesa. Curso de defesa pessoal. Eu sou muito crítico a alguns tipos de curso desse. Em especial pra mulheres. Por quê? Porque ele chega, pega lá a menina de 1,55m, 50kg, e acha que com 2, 3 golpes ela vai pôr a nocaute um cara de 1,90m. Isso não vai acontecer. Mas pro jiu-jitsu, podia salvar ela e estrangular o cara. Cara, assim mesmo precisa de força física. Sim. Precisa de força física. Mesmo tendo técnica. Que nem eu, agora depois de véio, resolvi fazer jiu-jitsu. Entrei junto com meu filho do meio. Começamos esse ano aí, faixa branca. Já tá com a orelha toda mordida já? Ainda não. Ainda não. E assim, a gente treina junto também. Então, assim, mesmo com técnica, você percebe que a diferença de peso, ela tem um valor grande. Claro, se você tiver técnica e a outra pessoa não tiver técnica, mesmo sendo maior, você tem uma chance maior. Mas exige força física. Arma de fogo, não. A força física que ela exige, você conseguir levantar a arma e puxar o gatilho. Mais nada. Então, uma moça de 1,50m, 50kg, ela se impara... Tá em pé de igualdade comigo. Exatamente. Pronto. Que sou um gordão. Exatamente. Pode ser. Pô, você podia ser o verdum. Você podia ser o... Não importa. Não importa. Acabou a brincadeira. Tanto é que tem uma pesquisa feita em 26 cidades americanas, na década de 90, que tem um dado, assim, impressionante. Eles fizeram uma pesquisa sobre estupros. E eles chegaram à constatação que quando uma mulher reage armada a um estupro, ela evita o estupro em 97% das vezes. Caralho. É. 97% das vezes. E isso faz todo sentido. Por quê? Porque normalmente o estuprador não está armado. Ele só é mais forte. Pronto. É isso aí. É força física, uma faca só pra assustar. Mas na maioria das vezes é força física. A mulher é arrastada, é dominada e é estuprada. Agora, quando entra a arma na parada, acabou a brincadeira do machão, né? Aí não tem machão na frente. Aqui vai furar ela. Exatamente. É isso aí. Aqui vai furar ela.